Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que seja todo mundo ótimo aí do outro lado. Apareci, gente! Apareci aqui depois de algumas semanas e eu vim aqui pedir pra vocês, gente. Vim pedir de coração uma ajudinha aqui pra gente ajudar uma pessoa aqui no YouTube. E eu peço mesmo, gente, de coração, vamos lá ajudar ela. Bom, eu tô falando da Vanessa, ela é lá do canal Família Morais, tá? Eu conheci o canal dela, tem umas duas semanas que eu conheci o canal dela. E eu fiquei muito comovida, né, com a história dela, com o canal dela. E eu senti no coração em ajudar, gente. Eu senti no coração em ajudar. E como eu não tenho condições de ajudar ela financeiramente ou de outra forma, eu resolvi gravar esse vídeo aqui e pedir pra vocês aí, tá? Minhas amigas e amigos aqui do canal que me seguem. Tem gente aqui que me segue há três anos. E se você estiver assistindo esse vídeo, eu queria pedir pra você dar uma passadinha lá no canal dela e ver a história dela. Bom, a Vanessa, ela tem um canal aqui no YouTube e ela mostra a vida dela e mostra o dia a dia dela com o Christian, que é o filho dela de quatro anos, o filho dela é especial. Então, ela mostra o dia a dia, ela luta ali, gente, ela grava vídeo, ela coloca. É muito emocionante o canal dela. É muito emocionante a forma que ela cuida do filho dela. E eu assisti um vídeo onde ela falava, né, que o leite dele é muito caro. E eu assisti o vídeo onde ela falava que ela poderia estar se vitimizando, ela poderia estar botando títulos atrativos que nem outras mães aqui colocam aqui no YouTube pra poder chamar a gente pro canal dela. Mas ela não quer isso, ela só quer mostrar o dia a dia dela pra que cheguem outras mães que também têm filhos especiais que nem ela, tá? E que também vejam que é normal mostrar ali, né, se a pessoa quiser ter um canal, compartilhar, né, o dia a dia de como é ter um filho especial. Então, eu achei assim, me tocou muito no meu coração. Falei, eu tenho que ajudar essa menina de alguma forma. Eu sei que o meu canal não tá tendo um... Alcançando muita gente, mas eu acredito que eu estou fazendo a minha parte, né? Eu queria ter um milhão de alcance hoje pra que eu pudesse ajudar realmente essa menina, tá? Então, eu vou deixar aqui no link, gente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Talvez vou deixar aqui no primeiro comentário. E eu peço pra vocês, por favor, que vão lá, que conheçam o canal dela, que assistam pelo menos um vídeo do canal dela, que vocês vão entender melhor, tá? Vocês vão se encantar por ela, ela é um amor de pessoa. O neném dela, gente, eu tô amando o Christian, eu tô amando ele, gente. Nossa, eu... Mas tá... Gente, você não sabe o bem que tá me fazendo assistir aquele canal dela. E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês, gente. Porque eu realmente quero ajudar ela. Não tô ganhando nada com isso. Esse vídeo nem monetizado vai ser, tá? Pra que ninguém fale aí que eu tô aproveitando... É... Aproveitando do... Das coisas das outras pessoas. E eu tava aqui também, gente. Eu tava aqui pensando, essa semana passada... Eu vi aqui no YouTube, né? Todas as outras youtubers famosas compartilhando um chá de bebê de uma suposta também youtuber. E eu fiquei pensando, eu parei e pensei... Gente, como que as pessoas... Elas gostam de ajudar a gente que já tão no topo. Ninguém gosta de ajudar ninguém que tá lá embaixo. E aí a pessoa faz um chá de bebê, todas as outras youtubers começam a esparramar pra tudo quanto é lado. Né? Tanto que essa pessoa, às vezes, nem precisa que vá mais gente pro canal dela que tá cheio. Agora, uma menina assim, gente, que nem a Vanessa, que se ela conseguir ter mais visualizações, se ela conseguir alcançar mais gente, ela vai poder comprar o leite do bebê dela, que é muito caro, que ele se alimenta por sonda, gente. Ele se alimenta por sonda. Vai poder comprar o remédio, vai poder pagar um médico pro filho dela. Então, ela vai poder dar uma condição de vida melhor pro Christian. Entendeu? Então, eu fico aqui imaginando, tava até pensando, a minha avó costumava falar assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, o povo só quer ajudar quem já tá lá no alto. Bom, eu sei. Eu não sei se eu vou conseguir alcançar muita gente com esse vídeo, mas Deus ajude que... Se eu alcançar duas, três, eu tô fazendo a minha... Eu creio que eu estou fazendo a minha parte. Porque tocou muito no meu coração e eu quero muito ajudar ela. E eu não sabia como, eu falei, eu vou gravar esse vídeo e vou pedir pra vocês, ajude vocês. Minhas amigas e amigos aqui do canal, por favor, vão lá conhecer o canal dela, tá bom? Vão lá, conheçam o canal dela que vocês vão se apaixonar pelos vídeos dela, tá bom? Mas é isso, gente. É um vídeo rapidinho, só pra vir aqui pedir essa ajudinha pra vocês e explicar um pouco, né, do que se trata. Eu espero que eu esteja sido clara, né? E é isso, gente. Um forte abraço pra todos vocês. Fiquem todas com Deus, gente. Se Deus quiser, eu estarei aqui no próximo vídeo. Mesmo que demore, mas eu acredito que eu vou estar. E é isso, gente. Tchau.